Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão e estamos aqui hoje para um desafio, né? O nosso amigo encanador chapado, nosso amigo Jean. Sou eu mesmo. Estamos aqui então para fazer aquele desafio, né? O segundo desafio no caso. O primeiro foi no canal dele e o segundo vai ser agora no canal da Joinville Games, que seria os atacantes versus os zagueiros. É isso aí, dessa vez quem vai usar os atacantes sou eu. É o zagueiro, né? Eu vou fazer uns 5 gols com o Neuer, no mínimo. Neuer é o matador. Tiros! Vai ser o mesmo de antes, ó. Cristiano Ronaldo, Amameyang, Messi, Neymar, Hazard e Bruyne, William no lateral, Lukaku e Soares na zaga, Beano no lateral esquerda e Jorris no gol. E o teu? O meu vai ser Neuer, né? É o matador. 5 gols hoje, no mínimo. No mínimo, estou chutando baixo, tá? Só para avisar. Sérgio Ramos, Florenzi, o Dani Alves, Marcelito, Davi Luiz. Não sabe usar o direcional, mas ferrar. Wicker, Walker. Walker, Ticcielini, Sócrates e o Alexandro e o De Gea. O mesmo time dele, né? Eu acho que eu só vou trocar esse Sérgio Ramos aqui. Vou trocar. É, não. É muito ruim, né? Por que tu falha isso, cara? Ó, e eu vou fazer aqui, ó, já que eu me considero, né? Eu jogo FIFA todo dia. Vou fazer um negócio aqui, ó. Eu só posso fazer gol driblando. Ah, legal. É o que tu sabe fazer? Obrigado pela parte que me toca. Mas não posso chutar de fora. Eu tenho que, no mínimo, driblar um cara. Não, não. Então, não. Eu vou dificultar. O quê? Se ferrou agora. Já que tu lançou o desafio, tá fudido. Vamos lá. Só vale gol de fora da área. Nesse FIFA, você tem certeza? Tem certeza. É muito fácil gol de fora da área. Então tá, eu quero ver. Se for pra levar o gol, quer que seja bonito. Tá fudido. Então tá, então só de fora da área. Eu queria só dribando, né? Tudo bem. Ah, eu odeio o Dibli. O Harvard, quem, Dibli? Vamos começar ela pilada. Vamos lá, hein? Ó, dessa vez eu tô te falando, hein? Você falou aí. Eu preferia gol de dribli. Eu acho que gol de fora da área você vai tomar um monte, hein? Tá bom. O importante é... Ó lá. Super, tia. Tá bom, tu vai ter números. Chutes ao gol. 25. Opa! É, não sei o que que tá acontecendo, mas... Os jogadores da zaga mesmo estão ruim pra caramba, hein? O Alexander aí com um domínio que parece um goleiro. Aí, ó. Olha o passe do goleiro. Olha o passe do goleiro. É, a pressão de tá jogando contra o encanador chapado, mano. E lá vem, eu vou tomar o logo, né? Sai daqui! Acredito que é Suárez, meu amigo. Toca mal. O que é isso? O que é isso? Noyer! É o matador. Ó o Messi. Fora da área, né? Fora da área, né? Tá aquecendo, tá aquecendo. Tem raiva de quem digo. Opa! Opa! Agora é o Cricri, hein? Agora é o Cricri, hein? Vai tomar banho, DG. Vou contar só pra vocês. Ele falou que era muito fácil fazer gol fora da área. E agora nada, né? Alguns segundos depois... Ó o Suárez. Meu zagueiro. Ó lá, ó lá! Um! Um! Um tá feito, fora da área. Tá bom. Fora da área, com o zagueiro. Até que fim, né? 27 minutos, já tava na hora, né? Com o zagueiro, com o zagueiro. Ó lá, ó o drible. Nossa senhora! Ah, mas quem que é o zagueiro? É o Suárez. É o mordedor? Não é a verdade de quem digo. Ó o Cristiano! Ó o Cristiano! Puta merda, meu Deus do céu! O DG tá com o cu virado pra lua, mano. Cristiano Galinha. Vamo lá, Cristiano Galinha. Opa, meu Deus do céu! Foi nada isso, né? Que é isso? Juiz! Amarelo! Nada! Juiz não deu nada! De falta vale também? Vale de fora já. De falta vale. Tem problema. Vamo lá. Ele fica só treinando, não faz nada em casa. Nossa senhora! Acho que ele não treina não, hein? É, não. Falta no treino mesmo. Vamo lá até... Ixi! Ixi! O meu goleiro ali, ó. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus! Pô, defesa, atira! Ah, não acredito! Não acredito! Vem! Ia ser aquele golaço aí, hein? Passe de goleiro pra goleira. Passe de goleiro. Passe de goleiro. Não acredito! Não acredito! FIFO VAGABUNDA VAMO LÁ CRISTIANO VAMO LÁ CRISTIANO VAMO LÁ CRISTIANO VAMO LÁ CRISTIANO O RONALDO DG a pega de novo cara Caraca Ele não sabe jogar com atacante não É, é difícil Que corte, meu Deus falta Falta de habilidade mas não Ó o Suárez, ó o Suárez Puta merda Suárez é o rei de fora da área aqui pelo visto hein Opa Nossa senhora, ô juiz O juiz não vai dar nada, que isso Não Quase que ia ser um gol, FIFA sendo FIFA Quebrei o Neymar, ah o Neymar não ta fazendo nada Quebrou mesmo cara Que da hora Vamo lá, já que o Neymar quebrou eu vou botar o Dybala Já que é gol de fora da área, agora você vai ver Dybala não sabe Tem que ter a arma certa pra fazer gol Dybala Não ta fácil de pegar os atacantes Vamos lá com esse ano Olha lá o gol Puta merda velho Não ta nem vamos fazer gol do empate que ta na hora né 70 Alguns segundos depois Deixa que acabar Vamos lá bem ó Que isso Deu certo e não vai cagar no mato Ta melando com seu jogador Não, não, não Não acredita Até que enfim Deixa eu ver quem foi o meu super atacante O Florenzi Ah Florenzi Beijo pra você O bom que ele tem que sair né Não pode fazer gol dentro da área Então pega essa Puta pegou mesmo Esse DG é um pau no rabo mano Vai catar coco Da sua parte Vamos de bala Meu Deus falta né Ah isso ai minha 1 hoje É a minha chance Não vai dar certo É a minha chance Errou 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 Errei mesmo É muito ruim Que isso Contra ataque 3 contra 3 Deixa de moleza pra ele né Agora vou tirar meu goleiro atacante aí Só um pouquinho meu querido Vamos lá Rolando aqui o primeiro tempo da provocação hein Agora é Tudo ou nada E olha o Cristiano E olha o Cristiano Puta que me pariu Não entra a bola cara É o jeito é que ó Na tranquilidade Porque se não Não dá Fudeu Fudeu Não, não, não FLU LOS Falei Esse jogo gosta de virada cara Eu te avisei É muito ruim Vai Vamos de bala Bom boss Bateu bonito Meu Deus quase Até tirou o boné Até tirou o boné Muita emoção Agora hein Vamos roubar essa bola aqui ó Contra ataque imortal O gol Falei que vai ser em números, cara. Tu vai olhar lá depois. 35 chutes. Messi! Messi! Puta que pariu! Caraca, velho. Não entra, velho. É que ele tem muito talento, né? Não é que nem atacante, né? Que tu toca e... Oh, meu Deus! Oh! 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 Não, que vacilo! Oh! Oh! Goleiro. Puta que pariu! Não! Que que foi isso? Que que foi isso? Não vou comemorar com tanta emoção, porque... Que que foi isso? Aquela bola perdida no meio. Loucura, loucura, loucura! Ele tá querendo deixar aquela impressão, né? Que ele entregou o jogo, que era o combinado. Não, não, não. É tudo mentira, é tudo mentira. Não, não, não. Não tô deixando essa impressão, não. Tô com raiva esse jogo, bosta! Ah, tá. Puta merda! Pega esse bosta, todos os chutes que eu dou. Vamos, Messi. Faz mais um. Vai tomar no rabo, cara. 3 a 1. Opa! Ah, agora ia rolar o quarto gol, minha gente. Ah, mano. Que mentira, cara. Ia rolar o quarto gol. Ah, cara. Faz parte, cara. Um dia da caça, um dia do caçador. É, mas é... é isso aí, né? Ganhou! Ganhei a experiência. É isso aí. Ele ganhou aqui. Faz parte, né, galera? E... É, acho que é isso, cara. Quem... Não sei. Eu tô triste. Que foram... Quantos chutes que eu dei? 26 chutes! Falei, falei que ele ia ter um bom número, né? Eu avisei desde o começo. O número é excelente. 26 finalizações. Até que eu não fui bom, até... Não fui mal, quer dizer. Todas de fora da área, olha lá. Eu cumpri a regra. Todas de fora da área. Olha ali, ó. Uma em cima da linha aqui. Em cima da linha é dentro da área. Em cima da linha é dentro ou é fora? Eu não sei. Essa porquê é de regra. É, então. É fora ou dentro? Não, acho que é dentro. É dentro. Dentro. Em cima da linha é pênalti. É. Merda. Então é isso aí, galera. Vocês viram aí que... Dessa vez não deu pro nosso encanador chapado, hein? Infelizmente. Talvez ele tá costumando a barradinha, né? Não era o dia dele, né? Infelizmente. Faz parte, né? Mas, teve o jogo lá no meu canal, né? E lá, será que eu ganhei ou será que eu perdi? Eu acho que ganhou experiência. É. Eu acho que tu ganhou. De uma forma ou de outra, tu ganhou. É, experiência. Não sei se experiência ou jogo. É, mas vocês podem ver, né? Se tu ganhar o jogo, também tu ganha experiência, né? Então, das duas formas, tu ganhou. Tá bom pra galera. Não entendi nada que ele falou. Não entendi nada que ele falou, mas tudo bem. Tá bom, não falei coisa por coisa. Mas tá bom. Mas não se esquece, né, galera? Se inscreve no nosso canal, que é o Jogeligames. Se inscreve. Clica na sinetinha. Que em breve, aí, novidades também. Novidades bem interessantes no canal. Vocês vão gostar, hein? Isso. Isso aí. Além do sorteio. Isso. Que já é uma puta novidade. Com certeza. Tá chegando nos 10 mil, hein, galera? Tá chegando nos 10 mil. Tá pouquinho. Falta pouquinho. Falta muito pouco, cara. Chama o papai, mamãe, papagaio. Todo mundo que tiver conta no YouTube. Cria conta no YouTube pra sua mãe, pro seu pai. Não, isso não. Isso não precisa. Não precisa? Não, tem que ser pessoas que querem assistir, né? Ah, então tá. Então tá. Então não faz isso não que eu falei. Esquece. Se quiser, cria uma conta aí pra sua vovozinha. Isso aí. Mas... Ensina ela a assistir os vídeos. Isso, exatamente. Põe a sinetinha pra ela ficar... Isso aí, atenta. Exatamente. Mas é isso aí, né? Beleza? Isso aí. Deu. Então... Tchau. Fui. Tchau. Deixa o joinha. Valeu, tchau. Fui. Abraço. Que merda. Prez o Charlie Brown. Skate!